E aí E aí E aí E aí E aí E ali na direita ali ó procurando adversário tá contenta que tá tendo contagem regressiva E aí e aí acho que eu acho que eu sou o dono da sala por isso que e não aparece para você E aí E aí Apareceu o mapa aí do Esse mapa é muito da hora cara gráfico muito foda velho tipo um navio não Tipo um navio é um navio Então Eu coloquei uma qualidade ultra aqui mano que eu pensei que ela ganha a porra Paralai mano Vai entrar no mesmo time Iiii Mesmo time velho E aí Cadê que eu peguei Eu trago Iiii Vou colocar lá na qualidade média Já travou Mas ó tem que matar todos os inimigos diz o jogo Vamo lá hein Nossa mano Minha qualidade de nero mano O bagulho fica muito foda velho Coloca no ultra para você ver Olha o meu cara Travou Travou? Travou um pouquinho A gente quer por causa que tá baixando o jogo Que a internet também me ajuda muito Caralho o maluco papou os dois frags Viado Mano eu vou morrendo essa merda Ele tá porra Tacaram uma bomba aqui perto de mim Ah eles tacaram uma em mim também Só que não pegou Mano essa habilidade tá uma merda Matei ele pra caralho Matei um já Vamo lá hein mano Ganha essa bagaça tio Vamo lá hein tio Seu burro do caralho Mano Cadê esse filho Nossa segura esse red maluco Segura esse red maluco Joga no prividade Cadê? Possibilidade Possibilidade Não Possibilidade Sapou ou não Possibilidade Vou por 25 Nossa segura esse outro hs mano Estourei os miomas Vamo lá hein mano Três barra Três kill duas assistências e uma morte Ai carai Da onde tu Ah o maluco ali Não Tu tomou tiro Ah velho Os caras rusharam mano Filha de umas mãe mano Onde sobe praquele lado ali Ficou perdido no mapa Morri nessa porra Morri Hashtag chupa Morri Hashtag chupa de novo Morri Ah ele caiu ali ó Caiu que nem um presunto Caralho Isso é muito ruim viado Mata os cara mano Já matei Ah matei Matei Aquele viadinho Espere que eu vou Poder baixar as bombas assim Porque ta travando Dizem que tem um PC foda né Minha net Minha net Minha net Tá bocadona aqui Nossa velho O maluco lá em cima mano Estourei o crânio dele Olha mano Nossa Minha net Tá uma merda Caramba Chupa Corre não Hashtag correu morreu Hashtag morreu correu É Hashtag Rafa é um noob velho Hashtag Rafa é um noob velho Nossa estourei o crânio do maluco Chupa essa bicho Caramba Hashtag é um noob Nossa busquei de longe velho Morri Tem que ficar de olho nos caras aqui em cima Matei 4 Veio lá Não Você matou 3 só É ruim de lá Tô 11 barra 4 viado Morri Eu tava em primeiro né Cataram meu Meu King Morri Vai ver só Agora mexeu comigo Ele bateu com todo mundo Matei 1 já Não tinha uma nocrânia Caralho velho Tô cego Tô cego não Tô mesmo Cadê que? Caralho Eu miei 2 velho E não matei nenhum Porra Cai pra terceiro 11 barra 6 Mas não mano Eu vou matar aquele miserável Roubaram meu filho Filha da puta Arranquei o capacete dele Mas o cara demorou pra morrer Morri 3 de vida velho Morri Morri Hahahaha Busquei velho Você morreu mano Mas eu matei Eu matei o maluco Eu vi um shot kill aqui seu lixo Eu vi um shot kill aqui Eu vi um shot kill aqui Não Olha lá Olha lá Olha lá De novo Olha lá Então sai velho Fica alguma coisa útil Eu vi aqui em cima aqui Que tua moto me negotou Caralho Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Soldado da Erru Viado Ah soldado da Erru Olha lá Olha lá Chupa mano Levei 4, 5 Sei lá Pra se foder Quase levei mais um Quando você só sabe morrer velho Mal um pouco levava Mal um tiro Eu tinha amassado Eu tinha arrancado a cabeça dele fora 18 barra 9 Eu to em segundo Aí ó Aí ó Barretou lá Ah você é ruim viado Morreu 6 Você morreu mas para ele ver Eu morri 9 Deixa eu ver o 6 Você morreu 9 também Só que só matou 6 Eu matei quantos? Eu matei 6 Agora eu quase que eu matei 9 Quase mal uma venzinha Eu matei 9 Mais um e dois Mais um de 2 Matei 2 Olha ó Roubo Eu vou ter que dominar até em cima Caralho O bolo fica ali né velho Onde que se... Ah A menina lá em baixo Lá ó Aquela bonequinha Daquele Sei lá Se é... Maluco Se é homem ou mulher deve ser aqueles bonecos que você paga lá com dinheiro para ficar mais forte que é o único boneco que é diferente cara entendeste morri 12 vezes nossa levei dois de uma cerveja só morri nossa o cara está ativando nossa base aqui mano porra levei o cara lá em cima ai morri velho carai eu estou sempre um kill abaixo do primeiro do time eu mato um e ele vai lá e mata outro cara não tá ligado o cara não morri demais para morrer mira na cabeça viado olha lá esse que eu deixei miado velho vai morrer na granada tá lá em cima batei também deixei tudo cagado você já mano tá tudo cagado só dá um tiro eu matei morri e o que foi de escopi ao cara abriu 4 que o de vantagem e morrer lá em cima o levei e nós estamos ganhando sega do velho então com a diferença de mais de 100 pontos Torei o crânio do outro Eita porra Aqui em cima ta clear Pode vir Tô indo por baixo Por baixo ta os monstros lá E atacou granada Caralho mano Cadê a escada do bagulho? Olha o cara lá Mano eu morri de outra vez Ah mas os caras que ficam com um sniper não vai tomar um pouco Tudo bom nessa porra Ah os caras ta papando meu frag mano Oh sumiu Fusou o king em viado Fica de longe fica daqui ó Aqui ó Nossa velho Que HS foi esse rapaz Fica aqui onde eu to Fica só daqui ó Os caras vai pôr a cara lá ó Fica vendo ó É se essa mula não entrar na minha frente lá ó Vai ficar doido na minha frente cara Ai é foda E o final de cobrou ali ó Tem aqui em baixo Tem aqui em baixo Tem aqui em baixo Matei um Tem mais um aqui em Tem mais um na direita Tem aqui 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 Tem aqui aqui Tem um monte aqui em baixo Tem um monte aqui em baixo Tem um monte aqui em baixo Ah morreu mais um Desce 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 Não já to Já to cravado lá já Tem na direita Tem na direita Boa Matei Tem na esquerda agora Morri Taca bomba de fumaça Nossa eu catei ele na fumaça viado Matei o outro na fumaça Seque-se Porra o cara ta matando o que mano Isso é louco Os cara aqui do nosso time é muito ruim cara Ó Terminei em segundo Acabou o jogo Ganhamos Terminei em quinto Eu terminei em segundo Tchau